Olha pra você que se liga aí no canal do Rojo de Crateus, aquele abraço, né? Hoje nós estamos aqui para um informativo, né? É muito importante, espero que vocês assistam o nosso vídeo até o final, tá bom? Então nós vamos dar uma dica importante para você não cair nos golpes, né? Que vem acontecendo diariamente, todos os dias, nas redes sociais principalmente, né? Quando você vai comprar alguma coisa e aí você fica esperto que nós vamos dar a dica de como é esse golpe que está. Todo dia eles atualizam, né? Os criminosos atualizam os golpes e esse você vai ver aqui para você não cair no novo golpe que está acontecendo aí nas redes sociais. Vem comigo que a gente explica para você e para você não cair no novo golpe aí da internet. Então é o seguinte, né? Então a gente se baseia, é um novo golpe, por duas pessoas que nos relataram o que aconteceu esses dias nas redes sociais. Pessoas, duas pessoas estavam afim de comprar uma moto, né? Uma bis, por exemplo. Estava procurando uma bis e achou muito estranho porque uma moto nova, né? Uma moto 2019, 2020, 2021, num preço bem abaixo do valor normal, né? Nós sabemos que uma bis hoje, ela custa bastante cara, né? Os preços subiram das motocicletas e da bis não é diferente. E a pessoa ficou super curiosa, achando que estava fazendo a coisa certa e aí entrou em contato, né? Viu as fotos nas redes sociais, nos bazares e inclusive uma moto em Sobral e outra na cidade de Poranga, né? Uma moto que o valor era um valor alto e sendo que a pessoa estava divulgando pela metade do valor. Então a pessoa entrou em contato, tinha o WhatsApp e aí o que chama a atenção, pessoal? O preço bem abaixo do valor normal. E aí muitas pessoas acabam caindo nesse golpe porque quando você vai fechar o negócio, o criminoso, ele pede uma entrada para que você, para que possa ser concretizado a venda da motocicleta no caso. Só que aí quando você manda uma parte do dinheiro, aí você tem caído no golpe e aí esse dinheiro, essa parte do dinheiro que você tem mandado, pronto. Aí você perde, né? Perde esse valor. E aí no caso, a pessoa, o indivíduo criminoso, entrou em contato pelo WhatsApp. Tinha lá o WhatsApp da pessoa. Só que o que chama a atenção é que tinha a foto da BIS, né? Isso aconteceu com duas pessoas aqui na cidade de Creteuiz. Então tinha a foto da BIS, mas o nome da empresa, o que me chamou a atenção, né? A pessoa veio me perguntar se aquele preço era o preço da BIS, né? E eu muito atento, né? Olhei, aí vi. A foto tinha um nome, por exemplo, Liberato Motos, né? Liberato Motos. Em Sobral. E aí a pessoa mandou a foto e todos os documentos da CNPJ da empresa, só que com um nome totalmente diferente, né? O nome é Gincana Motos e fica também lá em Sobral, para você ver. Tanto a de Poranga como essa moto lá em Sobral, a mesma empresa e no mesmo endereço, Gincana Motos. Então me chamou a atenção porque a moto está lá. A foto da moto está no Liberato Motos e a empresa é com outro nome. E aí de imediato, né? Eu pedi para que essas pessoas entrassem no Instagram da empresa, do Liberato Motos, no caso. E a pessoa entrou em contato informando que criminosas estão se passando com o nome dessa loja, certo? Para aplicar golpe nas pessoas. As pessoas colocam as fotos das motos abaixo do preço, muito abaixo do preço, que chama a atenção das pessoas que querem comprar. Só que infelizmente, quando você, como eu falei, quando você envia uma parte do dinheiro que eles pedem, infelizmente você cai no golpe. E aí não tem mais como você resgatar esse valor. Você acaba perdendo o valor que eles pedem. Então tenha bastante cuidado nesse novo golpe que está tendo aí nas redes sociais. Principalmente na venda de carros, motos, enfim. Quando você vê algum produto desse tipo ou outros muito abaixo do preço, você fique desconfiado. Porque geralmente são golpes que são aplicados para tomar o seu dinheiro. E aí a gente está aqui como utilidade pública para que você não possa cair nesses golpes. Portanto, você fica atento aí nos golpes que estão sendo aplicados nas redes sociais, que a cada dia vem inovando. E esse a gente mostra para vocês. Lembrando que sempre quando tem alguma novidade desse tipo de crime, a gente vem aqui e faz um vídeo alertando as pessoas. Inclusive, muitos desses vídeos que nós fazemos aqui já tem salvo muitas pessoas que não caíram no golpe. Porque viram o nosso alerta aqui no nosso Rojo de Crateus para você, tá bom? Então nós temos sempre informações importantes. Não só mostrando a paisagem da nossa região, do nosso Crateus. Mas também informando para que você não caia nesses crimes que vêm acontecendo aí todos os dias. Não só aqui em Crateus, mas em todo o Ceará, em todo o Brasil. Criminosos aí querendo vida fácil, mas com você não vai conseguir. Porque nós estamos aqui de olho para que essas pessoas não peguem o seu dinheiro. E você fique sem o produto que você queira comprar, tá bom? Então, dica do Rojo de Crateus é o novo golpe que está sendo aplicado aí nas redes sociais. E isso vale para todos os tipos de produtos, né? Então é isso, né? E aproveitando a oportunidade, você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. É fácil demais. Você entra no canal do Rojo, né? No canal do Rojo de Crateus no YouTube. É fácil, você digita lá. Você que ainda não é inscrito, se inscreva agora, tem um nomezinho em inscrever-se. Clica, fica inscrito. E aí você recebe todo o vídeo que o Rojo coloca lá no YouTube. Já somos mais de 31 mil inscritos no nosso canal. É quase 2 milhões, né? 2 milhões de visualizações no nosso canal. O canal cada dia crescendo cada vez mais aí com a turma do Rojo de Crateus. Então, o vídeo de hoje é para alertar vocês com o novo golpe que está sendo aplicado aí, que todo dia está fazendo vítimas, né? Todo dia está fazendo vítimas aí, não só em Crateus, mas em todo o Ceará e em todo o Brasil. E aí, com essa dica do Rojo para você, com certeza, se você vê algum produto que esteja abaixo do preço, né? A venda e você esteja afim de comprar, cuidado, tenha muito cuidado, certifique antes para que você não caia nesse golpe e aí você saia no prejuízo com o dinheiro dado a esses criminosos, tá bom? Então é isso aí, Rojo de Crateus, dando essa alerta para você aí no vídeo de hoje, tá bom? Ó, um beijo para você e eu tenho que fazer a voz, bebê. E vamos malhar para não ficar barrigozinho. Eu digo a valha, ai que delícia. É isso aí, é isso aí, alto astral para você nessa informação importante de hoje no nosso vídeo, tá bom? Ó, beijo para você, espero que vocês tenham gostado aí do nosso vídeo. E no final, entra lá, deixa, aperta no joinha, né? Para crescer o nosso canal, que cada dia está crescendo com seu apoio, tá bom? Ó, fui, aquele abraço e até o próximo vídeo. E no final, entra lá, deixa, aperta no joinha.